Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns jogadores que estão sem clube pra você assinar de graça aí no seu modo carreira. Então vamos começar. Bom galera, já vamos começar por um cara que é bem famoso, que é o Arnaltovich. Ele saiu do Xangás PG e ficou sem clube. Um jogador que já teve grandes passagens pro clube da Europa e tá disponível com 81 de ouro pra você assinar de graça. Galera, esses jogadores aqui, o Frendado, Balduan, esses jogadores uruguaio e equatorianos, eu não tô colocando porque eles são jogadores fakes, jogadores que são criados pelo FIFA, beleza? Bom galera, outro jogador que tá disponível é o volante Wilmar Barrios. Volante que já até foi pra Copa do Mundo com overall 79, aí ó, com potencial de 81, bem legal pro seu time. Próximo aqui é o volante Osdoeve. Volante russo aí com 77 de ouro e potencial de 78. Pode ser interessante também. Zagueiro de seleção mexicana, temos aqui o Héctor Moreno. Overall de 77, potencial de 77, né? Ele não cresce mais. Então é um pouco mais velho, mas pode ser bom aí pro seu time pra ser um reserva ou até titular, né? Cara, você pode pegar esses jogadores de graça e depois vender eles e ganhar uma grana, tá? Se você não quiser usar. Muito bom esses jogadores. E já contrata eles logo, viu? Senão vai ter times aí que vão querer contratar, né? Agora um goleiro aí bom que pode ser reserva no seu time ou até titular, né? Ou caso você esteja precisando de um goleiro que o seu se machucou e tudo mais, né? Então tem esse Milan-Borjan goleiro de 76 de ouro aí com uma boa altura um goleiro interessante um goleiro interessante Procurei escolher jogadores com uma idade um pouco menor, né? Como é o caso desse Victor Klasson que tem 28 anos é um meio aí com uma boa qualidade e você pode estar escolhendo ele Olha esse aqui, galera Matias Norman um volante com 76 de classificação geral e pode evoluir até 82 com 24 anos ainda pode bater o potencial dinâmico de graça, hein, galera? Muito bom esse jogador aqui Atribuza esse volante é interessante, velho ele tem uma boa velocidade ele é forte tem um bom fôlego defende até bem, né? Interessante esse jogador Um jogador aí que pode quebrar galho praticamente em todas as posições do campo menos no gol é esse Kuziayev, né? Um jogador aí polivalente que tá disponível de graça com 75 de ger O lateral direito até jovem que pode se pabar até o potencial dinâmico é o Vyacheslav Karavaev Esse jogador aí tem 25 anos e também tá disponível de graça, né? Como todos aqui na lista Esse meio campista suécio Mat Olson Ah, galera só lembrando que todos os nomes vão estar na descrição caso você queira Esse ponto esquerdo Camarones Niji Clinton Niji Eu escolhi ele principalmente por causa da velocidade Ele é muito rápido Olha os atributos de velocidade dele Então pra segundo tempo aí pode ser muito bom Galera Esse daqui é brabo, hein? Nós temos jogadores até com potencial de 91, né? O caso desse goleiro russo de 21 anos Safonov Eu acho que o potencial dele é um pouquinho exagerado Exagerado Mas sendo exagerado ou não É muito bom Você pode tornar ele um dos melhores goleiros do jogo No futuro, né? Temos aqui esse ponto direito Ahmed Saeed que é conhecido mais como Zizo Muito interessante aí Né? Pra um clube menor Pode ser legal Também tem uma boa velocidade Os atributos de velocidade Então esse foi o vídeo Galera Dos jogadores sem clube Que são disponíveis Pra você assinar de graça